Caminho Papelaria é referência em papelaria não só em Piracicaba, mas como toda a região. E agora muito maior, mais ampla e distribuída para vocês. E hoje eu quero falar de alguns produtos essenciais no Volta às Aulas. Começando que as meninas e os meninos piram são a variedade de mochilas que você encontra aqui. Tem de todos os personagens que elas adoram, aí tem de dinossauro, tem de super-heróis, tem Lisa também, tem para as meninas de Barbie, tem muita variedade. E os cadernos também, a hora que você chega aqui vai ser difícil você escolher. Porque tem tanto para menina como para menina, um lado só de menina e um lado só de menino, que os meninos amam. Então assim, tem de personagens, de temas infantis, tem mais jovens, adultos, tem até da bandinha que está fazendo o maior sucesso. Também os estojos, né? O estojo é muito importante para organizar aí no dia a dia. E aqui tem de tamanhos, vários tamanhos, várias cores, estampas. E aqui também você pode estar procurando aí qual a melhor caneta. Eu quero que vocês mostrem aí, ó, com as melhores marcas, várias cores. Que, né, tem gente que adora colocar lá de várias cores, pergunta de uma cor, resposta de outra, algumas coisas mais importantes. Então você encontra essa variedade, tá? A gente está andando um pouquinho por aqui para mostrar alguns produtos. Outra coisa que eu achei muito interessante, que é legal para ter em casa, são esses cadernos aqui, que é para a criança treinar em casa. Olha, treinando caligrafia, que é muito importante hoje em dia. A criançada fica muito no celular e acaba, né, não escrevendo tanto. Tem a letra de forma também, tem a parte de alfabetização, pré-escola. Então são livrinhos que ajudam muito ao aprender a escrever, ajudam muito no dia a dia em casa, né? Então a mamãe às vezes fala, nossa, eu quero ajudar meu filho, não sei como. Aqui você tem essas várias opções aqui de caderno de livros, né, especializado para isso. E para finalizar, meu câmera está ficando até tordoado aqui. Eu acho interessante a gente colocar no dia a dia dos nossos filhos a leitura de um bom livro. Pegar o livro, né? E eles adoram. E tem livros interativos aqui, ó, que você vai brincando. Tem um que eu achei super interessante, que faz todos os barulhinhos dos bichinhos, dos amigos do dinossauro. Aí conforme, acho que é aqui atrás que liga, que a menina ligou, ó. Conforme, opa, você vai apertando, ó, quando aparece o tigre. Então isso aqui faz com que a criança comece a ter um gosto maior pela leitura. Então é uma ótima opção. Bom, a loja está enorme, não dá para a gente mostrar tudo. A gente separou alguns produtos aí para vocês, papais que estão assistindo a gente. Dá uma passadinha aqui, venha conhecer. A loja está no mesmo lugar, só que eles ampliaram para a lateral. Então hoje é uma esquina gigante. Então faça um convite a vocês. Volta às aulas, não só volta às aulas, mas tudo que você precisar, você vai encontrar. Inclusive você que tem escritório, indústria, eles têm convênio, eles entregam aí uma facilidade, fatura. Se informa, tá bom? Endereço telefone está no teu vídeo. E olha, é uma ótima opção para você escamir papelaria. E olha, é uma ótima opção.